Depois a diretora do Banco Bamerinos, Maria Cristina de Andrade Vieira, ao lado dela o cantor Elimar Santos lança seu último disco e explica por que a caridade é importante também entre os artistas. Ele dá parte da renda dos seus shows para o tratamento de aidéticos. Eu vou chamar o cantor e compositor Elimar Santos. Elimar, quantos shows você está fazendo por mês? Eu faço, depende do mês, depende da disponibilidade da gente de trabalho, com a época que a gente está gravando essas coisas todas. Mas se deixar a gente faz 30 por mês, 32, por aí. Quer dizer, não, eu digo a nível de pauta, você pode fazer até 30, quer dizer, surgem 30 convites para show. Acontece, acontece, com certeza. Principalmente quando a gente está em temporada, né? A gente fica, faz, 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 faz seis e meia, de segunda, segunda, aquelas coisas, quer dizer, a gente faz isso. Bom, e aí, como é que você resolveu, quando foi que você resolveu fazer essa ajuda, quer dizer, você teve esse gesto tão generoso, de dar uma parte da renda dos seus espetáculos para o tratamento dos aidéticos? Não, 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 não. Essa coisa não acontece só com os aidéticos, não. Eu faço show para todo tipo de pessoa que precisa. Eu acho que a gente não pode jogar essa coisa toda para o governo. Eu acho que a gente tem que ser um pouco responsável pelo nosso semelhante. Eu acho que a gente pode fazer um pouco mais. Eu acho que um povo pode mudar uma nação. Eu acho que ninguém é tão pobre que não possa dar um pouquinho para alguém, entendeu? E um dia eu me peguei na minha casa. Eu nasci, fui criado no subúrbio do Rio, chamado Ramos, no Morro do Alemão. Você aprendeu a nadar na Praia de Ramos, não? Eu fui muito para a Praia de Ramos a pé, amigo. Aquela única praia que a gente podia ir, né? Então eu ia para lá, que passava óleo de avião, aquelas coisas, né, bicho? Mentira, você passou óleo, passava óleo de avião. Chegou a baixar o hospital para passar óleo de avião? Não, eu não, não baixei, não. Mas numa boa. Eu conheço um rapaz que passou óleo de avião, foi direto para o hospital. Eu não, talvez por não ter nenhum problema, eu tenho um maior medo de avião hoje. Tá do óleo? Mas aí, ó, então... E dali saí, quer dizer, dali de Ramos, parti para a Ilha do Governador, morei na ilha durante um tempo, e cantando na noite, em bares, até que chegou aquela noite histórica. Famosa, do Canecão, que você alugou o Canecão. Do aluguel do Canecão. E aí, tudo começou a se transformar na minha vida, na minha carreira. Aquilo foi fundamental na tua carreira, né? É, foi fundamental, e algumas vezes eu procuro explicação para aquilo, e não encontro. Quer dizer, encontrei a explicação para isso. Eu acho que em um determinado momento na minha vida, eu fiz alguma coisa, e por merecimento, Deus está me dando toda essa coisa que está transformando a minha vida, todo esse sucesso, essa condição de vida melhor que a vida que a gente tinha. E aí eu me peguei, de repente, morando no Leblon, né? Um grande apartamento. Já passa um olhozinho melhorzinho, né? Ah, aí já era a Raíta, aquelas coisas. Não, eu não uso isso, eu uso um de Belém, que tem agora lá, de Belém, ótimo. E eu estava muito só. Numa noite eu tinha que fazer uma entrevista. Eu ia fazer uma fotonovela, de manhã, e fiquei a noite inteira acordado, e não conseguia dormir, com toda aquela coisa, todo aquele luxo, né? Falei, meu Deus, sucesso é isso? E eu estava sozinho, né, dentro da minha casa. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para movimentar a minha vida. E no dia seguinte eu peguei o telefone e bati para o Gapa, que eu tinha visto uma propaganda do Gapa. Aí liguei para ele e falei, olha, eu estou afim de ajudar vocês, a partir de hoje, de mandar para vocês parte da minha renda. E comecei a ajudar o Gapa. Durante um ano eu ajudei o Gapa, paralelo a isso, fazendo coisas para o retiro dos artistas, para crianças e carências. Agora a gente vai fazer um show para... O Fanatos. É, o Fanatos. E agora... O retiro dos artistas teve aqui o... Eu vi o Átila. O Colé e o Átila. Eu acho que você é uma das pessoas que mais ajudam no retiro. Eu estava saindo, não vi a entrevista toda, quer dizer, não perdi a oportunidade de ver isso. E a gente faz isso. E então a gente faz para todo mundo que precisa. Agora mesmo vou fazer um show para a Monique Alves, né? E cantar para mim é um dom divino. Eu tenho que usar desse dom para ajudar as pessoas que precisam. Eu tenho... Eu acho, às vezes, até que eu ganho menos do que mereço. Mas eu tenho muito mais do que eu preciso para ser feliz. Eu estou muito bem, graças a Deus. Então eu acho que eu posso dividir isso com as pessoas. Então durante um tempo eu fiz isso com o Gapa. Depois fiquei amigo da Lucinha Araújo, do João Araújo. E hoje eu faço um trabalho junto ao Hospital Gafreguinli. que vivia uma fase muito ruim, entendeu? E a gente ajuda. Eu dou 5% da minha renda. Acho até que eu dou pouco, eu poderia dar muito mais. Mas quem dera é que todo mundo desse 5% da sua renda, né? E a gente ia sofrer menos, o povo ia sofrer menos. E é isso que a gente faz. É um trabalho e não me faz falta. Quanto mais eu dou, mais Deus me dá em troca, sabe? Numa boa. Eu fico muito feliz. Eu acho que todo mundo, acho que principalmente o artista. A gente ganha muito bem. A gente trabalha, eu acho, tão pouco. Aí as pessoas questionam isso. Por que tão pouco? Tão pouco porque eu vou para o palco, faço duas horas de espetáculo. Eu acho que difícil é aquele cara que sai 4 horas da manhã de japeri para pegar as 8 horas na central do Brasil, no centro da cidade, trabalha o dia inteiro e ganha salário mínimo. Eu ganho muito mais que isso e trabalho muito menos. Trabalho com maior prazer. E é esse prazer que eu quero dividir com as pessoas que precisam. Faço isso e não me faz a menor diferença, não me deixa menos pobre, não me deixa menos... Pelo contrário, eu me sinto super importante dessa forma. Quer dizer, não te deixa, sem querer te corrigir, já corrigindo, não te deixa mais pobre. Não, não te deixa mais pobre, não te deixa menos rico, nem mais pobre. Isso, com certeza. Elimar, falando nisso, você disse eu ganho mais do que eu preciso, estou bem, graças a Deus e tal. Você é um artista que hoje pode parar de trabalhar, se quisesse? Se eu quisesse, poderia. Poucos artistas diriam isso, né? Com certeza. Não, acho que eu tenho que fazer... Não, se eu quisesse. Eu quando cantava na noite, eu sobrevivia. Eu cantava em bares, churrascaria, eu tinha meu carro do ano, meu apartamento, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre soube aplicar o meu dinheiro, nunca esbanjei, sempre... Com certeza, hoje eu saberia do que eu consegui até agora, transformar. Um dia eu vi uma entrevista no seu programa, de uma pessoa fantástica, que pegava ferro velho e transformava, sabia? Eu acho que é meio por aí. Eu acho que o nosso povo precisa ser menos acomodado. E a luta, a gente está vivendo uma época em que a gente precisa soltar as amarras, a gente não pode esperar cair do céu. Só vence na vida, amigo. Quem acredita na vida, você precisa acreditar nela e ir junto com ela. Ninguém pode ser feliz por você. Você tem que fazer a sua felicidade. Falando em fazer a sua felicidade, mas você que teve a ideia do show do Canecão? Foi, com certeza. Ninguém buzinou no teu ouvido? Ninguém buzinou nada. Isso era uma coisa que eu já vinha fazendo há um tempo. Eu já tinha feito... Eu cantava no bar, na noite, na churrascaria, e eu queria dar o prazer àquela gente que me via no subúrbio, de uma vez por ano, pelo menos, me via no palco das Grandes Estrelas. Então, eu me lembro, um ano, dois anos, eu aluguei o Teatro da Praia, né? Que era o palco das Grandes Estrelas, né? Depois, eu aluguei o Teatro da Galeria, ali, na cena do Vergueiro. Até que chegou o momento do Canecão. Só que eu não sabia que mexer com Canecão era tão sério, entendeu? Mas eu não fiz pensando que ia transformar a minha vida. Eu fiz porque eu ia lá, cantava... Quer dizer, você já tinha alugado o Teatro da Praia? Já tinha, já tinha feito coisas... E como é que foi quando você alugou o Teatro da Praia? Lotou tanto quanto Canecão? Lotou tanto quanto Canecão, porque eu já tinha um público naqueles lugares onde eu cantava. E eu vendia o ingresso pra essa gente. E eu chegava lá com a casa lotada, entendeu? E com Canecão você fez a mesma coisa? A mesma coisa. Fiz, eu vendia o ingresso com antecedência, faltava 15 dias pro show, a casa já tava lotada. Aí eu botei chamada em horário nobre na televisão. Porque eu tinha medo que quem comprou com antecedência esquecesse que eu ia cantar. E eu precisava... Eu precisava do público naquela noite, entendeu? E aí é que começou a divulgação da coisa, né? Aí começou a divulgação, é, do meu trabalho, mas não do artista em si, em si do ato. As pessoas falavam assim, não falavam do Elimar, falavam do louco que alugou Canecão. E eu tinha uma necessidade muito grande que as pessoas percebessem que eu não era um inconsequente, um aventureiro. Eu tinha um trabalho. Mas as pessoas não falavam desse trabalho. Aí eu aceitei um convite do Vitor Verbarra pra fazer a ópera rock Evita, aqui em São Paulo, no Palace, onde eu vivi o Che Guevara, e que me valeu o prêmio de melhor ator no mundo, nesse personagem. E eu nunca tinha feito teatro na minha vida. Esse, eu acho que foi realmente o meu grande momento. Onde eu consegui mostrar pras pessoas a seriedade do meu trabalho, tudo, tudo... E me valeu muito. E de lá pra cá, então, eu consegui fazer um contrato com uma gravadora, com uma multinacional, que é a Odeon, a gravadora onde estou hoje, onde eu estou renovando o meu contrato, quer dizer, e estou vivendo um momento super feliz da minha vida. E lançando o disco chamado Ser Feliz. Ser Feliz, né? Ser Feliz. Vou mostrar o disco aí, Mara. Aliás, esse ano pra mim, esse ano de 91, um ano super fantástico, super bom, né? Só rolaram coisas boas. E o repertório? Mara, como é que você... Na hora de gravar, como é que você escolhe o repertório? Odeon me deixa muito à vontade. Eu, esse ano, estou fazendo pela primeira vez um trabalho com um produtor que é um irmão pra mim. Eu acho que ele sabe tudo do que o povo gosta. Chama-se Michael Sullivan. Ele hoje é o produtor do meu disco. Eu sei. E a gente fica muito à vontade. Eu não consigo fazer um disco assim. Claro que você, quando pinta a crise, você tenta arrumar alguma coisa pra vender melhor, né? Tá difícil de vender. Vamos arrumar uma forma de vender melhor. Então aí, eu faço meu disco e coloco duas, três músicas bem populares pra vender. Qual é que tá emplacando já, assim? Nesse disco, é o Escancarando de Vez. Escancarando de Vez. Eu e você, a dois, a três, Escancarando de Vez. Não, não vou cantar isso hoje, não. Não vai escancar? Seu programa, não. Não, seu programa é sem cantar é uma coisa especial. Seu programa é especial, né? Então é isso. E é essa forma que a carreira da gente tá. Tá acontecendo, acabei agora um show no Canecão, que teve a direção do Walter Lasset. Um show, a maior produção que já aconteceu no Canecão, na história do Canecão. Um show com 50 elementos em cena, com grandes participações, como Robertinho de Recife, ritmistas, bailarinos. Esse show foi apontado agora pela crítica como o show do ano, né? E esse show a gente deve trazer pra São Paulo logo após o Carnaval. Com todas essas figuras? Com todo mundo. Eu tô, há muito tempo, eu tô me guardando pra São Paulo. Eu fiz São Paulo teatro, mas nunca fiz o meu trabalho como cantor. E eu nunca aceitei fazer um clube, nada, porque eu quero vir pra cá pra fazer um grande palco e um grande espetáculo. Porque você já tem aquela fama do cara que alugou, que faz, acontece. Aí você chega aqui, né, meio caído, não dá, né? Não dá. E você já tem, já escolheu a casa, não, que você vai? Eu não sei, eu tenho, eu gosto do Palace, porque foi o primeiro palco em São Paulo que eu trabalhei, com a peça, com a Evita, né? E isso aí, de outras casas, eu conheci agora o Olympia. São Paulo tem grandes casas. Num desses palcos, com certeza, vai acontecer o nosso espetáculo. Eu quero, pra terminar o nosso papo aqui, te dar os parabéns por essa ideia tão generosa que você teve de dedicar uma parte da sua renda, enfim, do seu faturamento, uma parte do teu trabalho e uma parte de você. O trabalho do artista é uma extensão dele, né? Quer dizer, não é um dinheiro que tá rendendo, um dinheiro aplicado, é um dinheiro que sai do teu suor. Com certeza. Acho que isso é uma coisa muito generosa, muito bonita. Eu que quero te dar os parabéns, sabe por quê? Porque um tempo atrás eu te vi no seu programa, logo depois daquela coisa do Canecão, né? Exato. E eu tinha feito mil coisas, aí eu fiz o teu programa, aí alguém me parou na rua e falou assim, agora eu vou ser um artista, você fez Jô Soares. Não aguenta sozinha. De verdade, de verdade. Então agora eu sou muito mais ainda. Agora eu sou muito mais ainda. Então eu vou pedir pra você cantar agora pra gente aqui. Tudo bem, eu vou cantar um popurri que a gente gravou no disco anterior, né? E que eu gosto muito. Então, com vocês, Elimar Santos. Me ajudem nessa. Solta voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vão fechar O meu pranto Vão querer Me matar Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa Minha casa não é minha E nem é meu Esse lugar Estou só E não resisto Muito eu tenho Pra falar Ele vinha Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei Que falava, cheirava E gostava demais Sei que tinha Tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe Se entregou a esse homem Perdida Perdidamente Laiaraiá Assim como ele veio partir Não se sabe pra onde E deixou Minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando Parada pregada Na pedra do povo Com seu único e velho vestido Cada dia mais curto Laiaraiá Vim, cantarei Andei Da lua cheia Eu sei Uma saudade Uma saudade imensa Vagando em pé Quero ouvir Me passo da estrada Minha mãe Minha mãe Só o amor em si Onde for Quero ser seu Por onde for Quero ser seu Paz Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá me dar que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer assim, assim coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Me traz, me faz, me roça e deixa acontecer E o que me importa é o que eles...